Olá, querida família, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos brincar de varal. Vocês podem estar utilizando roupa da criança, tá? E prendedor de roupas. Para a gente estar trabalhando a pinça, que é o movimento, tá? E a coordenação motora fina da criança. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula? Então, na nossa aula de hoje, eu utilizei o barbante e duas cadeiras. Amarrei o barbante de um lado e o barbante de outro, tá? E eu peguei umas roupinhas pequenas. Então, vamos falar com a criança. Vamos pendurar a roupa no varal? Vamos brincar de pendurar a sua roupa no varal? Vocês colocam a roupa no varal e peçam para a criança pegar o prendedor de roupa. Mas peçam para a criança, na hora que for colocar o prendedor no varalzinho, que façam este movimento, tá? Que é o movimento da pinça. Esse movimento, ele é muito importante para o desenvolvimento da coordenação motora fina da criança. E peçam para que ela coloque o grampo, tá? Vocês podem fazer isso por várias vezes, até o momento em que a criança quiser brincar. Pode fazer o movimento, ó, o movimento da pinça, ó. Vamos fazer assim? Comente com a criança, né? Olha que varal mais lindo, o nosso varal. Nosso varal ficou muito lindo com as suas roupas penduradas, né? Beijinhos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijinhos, tchau. Beijinhos, tchau. Beijinhos, tchau, tchau. Obrigado.